As imagens do circuito mostram o segurança do mercado, que fica no bairro Eldorado, em Rio Preto, abordando o suspeito. Ele fica assustado e corre. Tenta escapar, mas é imobilizado na porta. O homem, que é da capital paulista, foi detido e levado para a central de flagrantes. Segundo a polícia, ele se passou por representante de uma agência bancária e tentou trocar as máquinas de cartão por aparelhos falsos. Se o crime desse certo, o dinheiro iria para uma outra conta. Com ele foram apreendidos um celular, três máquinas e uma prancheta com as anotações. A polícia vai investigar se o golpe chegou a ser aplicado em outros locais da cidade.